Dequartamento de registros de blocos de carnaval Sabe, o mundo que a gente vive é muito de polêmica, né? Da coisa de chamar atenção, entendeu? Você tem um nome chamativo, entendeu? Tipo assim, sai da minha frente que o meu tempo vale ouro, entendeu? Não o bloco da preta Não, gente, mas preta é o meu nome Então o meu bloco tem que ter o meu nome Eu não tenho outro nome É esse mesmo que eu quero E é esse nome que eu quero registrar Só um minutinho O quê? Não pode, né? Tá vendo? Não pode O pessoal tá até comentando, não pode Por exemplo, você gosta, por exemplo, de... Tô vendo que você é bem enfática, né? Sim Você gosta de pontos, de pontuação? Pode falar assim, então Chega de vírgula, o que eu gosto é ponto final O que você acha? Ou sai daqui, senão te mando pra UTI Ou vê se me esquece e não me aborrece O que você acha? Eu acho, eu acho assim Eu acho que tem um nome que eu acho que vai caber super bem Qual será que eu devo rodar minha baiana? Mas que baiana? Por que você tá exaltada? Porque eu quero o nome do bloco da preta E você não tá querendo deixar Mas é o que eu tô tentando te ajudar Você não tá percebendo Só que eu quero ajudar ela e ela não percebe Gente, não precisa de um nome que ela traz aqui Bloco da preta Que é ruim, é ruim Desculpa dizer Você é louco? Essa daí é a preta gel Eu sei Praticamente o carnaval Oi Obrigada, Maísa Tudo bem? Eu sou muito sozinha Olha, também Que bom que você me salvou Que legal Porque tem um lunático aqui Que não tá querendo deixar Eu botar o nome do meu bloco Por meu nome Fica tranquila Você não só pode mudar o nome do seu bloco Como você pode Que tal a gente mudar o dia do carnaval? Quando que é seu aniversário? 8 de agosto Perfeito Ótima ideia Carnaval fora de época no bloco da preta Adorei Ai, eu não tenho nada Eu vou comemorar Ai, vamos Aqui, Oscar, na sua casa O que é isso? O que é isso? O que é isso? A preta Toma Gente, não Isso aqui vai demorar anos What the hell? What the hell? Hello